Oi lindonas, tudo bem com vocês e meninas? Espero muito que vocês estejam bem meus amores. No vídeo de hoje eu vou estar pintando o meu cabelo, vamos aprontar esse cabelinho aqui. Lembrando que sempre pintei o meu cabelo sozinha em casa, tá bom? Nunca teve nenhum problema. Comprei minha tintinha e me virei em casa mesmo, tá bom? Mas antes de começar o vídeo de hoje lindona, já vou te convidando pra se inscrever aqui embaixo, deixar esse like e me ajudar na divulgação do canal, tá bom? É muito importante. Eu peço, né, e conto com a ajuda de vocês pra poder bater os 500 inscritos, tá? Que eu tô aí nessa meta de conseguir bater os 500 inscritos, tá bom? Então bora lá, né, começar o vídeo de hoje. Ó meninas, a tinta que eu vou estar usando é essa daqui, ó. Ela é, tá bom, vermelho maçala. Eu sempre pintei meu cabelo, né? De maçala antes de tacar esse preto aqui, ó. Ó, tá lacradinha ainda, ó. Daí, né, eu já fiz luzes no meu cabelo, não gostei, taquei o preto. Ó, eu fiquei um bom tempo com o preto e comecei a pintar de maçala. Fiquei um bom tempo também com a cor maçala no meu cabelo, só que daí eu acabei enjoando e taquei o preto novamente. E agora, né, resolvi de novo que eu quero meu cabelo de maçala. Aí eu comprei essa tintinha, não foi tão cara, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro. Ó, vem essa daqui. Vem esses dois aqui, ó. A gente misturar dentro do... Esse daqui, ó, vai dentro desse outro, tá bom? E aqui vem o manual de instrução, né? Com tudo que a gente tem que fazer, como começar, né? E vem a luvinha aqui dentro, ó. Era pra me ter comprado a luva, que essa daqui que vem, eu não gosto, sabe? Ela é bem fininha, essa luva. Olha, essa é bem fininha. Eu vou tirar aqui e já volto, tá bom? Ó, menina, se eu tava dando uma olhadinha, tá? Esse aqui é pra usar depois, tá? Pós-coloração, esses dois aqui. E agora eu vou pegar esse daqui e vou misturar aqui dentro, tá bom? Ó, já coloquei aqui, ó. Agora é só balançar tudo isso aqui. Balançar bem. Vou me sujar um pouquinho, né? Mas a gente tenta dar uma limpadinha aqui. Ó, menina, já fiz a misturinha, tá? Cortei o biquinho que vem e eu venho depositando mesmo, assim, ó. No cabelo, tá? Eu não tenho um pincel, nada disso. Toda vez que eu pinto meu cabelo em casa, eu faço dessa forma. E lembrando, só tô usando uma tinta, tá bom? Comprei só uma tinta. Só que antes da gente começar, né? Vamos passar creme. Vou passar creme, assim, em todo o rosto, sabe? Pra não grudar tanta tinta. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, né? Como tá meu cabelo. Aí na câmera ele tá bem pretinho, mas ele não tá, tá? Tá todo sujo, mas ele não tá, ó. É porque aí, ó. É porque aí na câmera tá pretinho. Mas ele tá todo, todo avermelhado no sol. Ó. Não vai dar pra ver, não, que tá desbotado, eu acho. Mas ele tá todo desbotado no sol, ele tá todo avermelhado. E tá todo sujo, né? Meu cabelo tá no duro. Depois tá passando o creme, tá bom? É creme de pele mesmo. Você pode também passar gel. Gel é bom também, mas aí... Daí eu não tenho gel. Se eu tivesse me tocado, né? Teria comprado a minha... Uma luva, né? Lá. Aquelas melhorzinhas. Porque essa é curtinha também, ó. Vou ficar toda suja. Bom, bora começar, né? Pra esse cabelo. Espero que a tinta dê. Eu acho que dá sim. Meu cabelo é pouquinho. Tá pequeno. Ó, eu faço assim, ó. Eu vou... Vou acrescentando assim, ó. Vou colocando, ó. E daí você vem, ó. Tô ruim assim, olhar no celular. Porque é pequenino. É pequeno. Espero que essa tinta dê. Porque senão meu cabelo vai ficar todo manchado. E amanhã eu tenho que trabalhar. Olha isso. A Anny tá lá dentro, tá? Ela tá lidando bem na... Boneca dela, a sereia. Já viu, né? Bom, agora eu vou passar em todo o cabelo, tá bom? E já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meninas. Eu tava lá no quarto, passando na frente do espelho. Olha o que eu fiz na testa. Sujei lá meu chão. Quase foi no meu... No meu lençol branco lá. Eu saí correndo. Vai ter assim, ó. Já consegui misturar tudo. Eu acho que vai pegar... Óbvio, né? Que vai pegar mais na raiz. Porque onde já tava natural. E aqui já tá todo bem molhadinho, já. Só que ainda tem tinta aqui, ó. Ó. Olha se tocar. Bom, agora eu vou terminar de colocar todo o restinho da tinta, tá bom? No meu cabelo. Vou ver o tempo que tem que deixar. E já volto a falar pra vocês, tá bom? Então, meninas. Já passei toda a tinta. Nossa. Olha isso aqui. A luvinha rasgou. Olha isso, meus braços. A luvinha rasgou, né? Que ela é bem fininha mesmo. E acabei me pintando foi toda. Agora, meninas. Vou deixar agir, ó. Por 40 minutos, tá bom? Vou tá finalizando meu cabelo junto com vocês. Agora eu vou limpar tudo isso aqui, tá? Lá no espelho. E assim que passar os 40 minutos. Vou estar, né? Finalizando meu cabelo como de costume mesmo. Só que antes tem que passar esse aqui, ó. Antes, tá bom? Passa esse daqui, ó. Deixa agir. Deixa eu ver o tempinho dele. Deixa agir ele por 2 minutinhos. 2 minutinhos. Deixa ele agir no cabelo. E finalizar normal. Tá escrito aqui, tá? Finaliza normal. Tá dando uma queimadinha, sabe? E o cheiro dessa tinta é bem forte mesmo. Agora eu vou tá me limpando, né? Tentar tirar o máximo que eu conseguir. E que eu não consegui, né? Vai saindo depois. Não vai ter problema. O ruim é que eu vou trabalhar amanhã, né? Ainda trabalho com o cabelo preso. Imagina, né? Se eu não conseguir limpar aqui atrás. Espero que o da minha mão, né? Saia um pouco. Então eu vou lá, tá bom, meus amores? Eu vou me limpar. E assim quando eu vou... Quando eu lavar ele, tá bom? Eu volto pra finalizar junto com vocês. Então, lindonas. Voltei agora. Acabei de sair do meu banho. Tentei tirar o máximo que eu consegui da tinta. Meus dedos ficaram assim, ó. Meio que rosado. Meio que rosa. Daí agora eu vou estar finalizando junto com vocês, tá bom? Agora não vai dar pra ver tanto, né? O resultado aqui. Ficou assim, ó. Esfreguei, esfreguei bastante. Deixei a água sair bem branquinha do meu cabelo, tá bom? Agora eu vou estar penteando ele. Vou usar esse aqui, ó. Esse protetor térmico, tá bom? Esse aqui é o meu liso da Sarah Online, tá? Vou pôr assim, ó. Um pouquinho mesmo. E vou passar no meu cabelo. Essa cor que eu pintei, ela não aparece vermelha assim, né? É uma sala. Não aparece assim quando a gente tá num... Como eu posso falar, sem tá no sol, né? Na claridade lá de fora, assim. É melhor dar pra ver mais o vermelho. Principalmente no sol, né? Daí vai ficar mais vermelho o meu cabelo. Agora eu vou pentear ele normal, tá? Sempre de baixo, ó. Pra cima, tá? O cabelo, tá? Com essa escova aqui, já mostrei pra vocês no último vídeo, tá? Ela seca e deixa o cabelo bem lisinho. Muito boa mesmo. Vou estar secando agora o meu cabelo com ela. E vai facilitar mais, né? Até eu fazer o... Passar o secador, venho com a chapinha. Demora mais. Com ela, não. Seu cabelo já fica lisinho mesmo, tá bom? Então, bora lá. Então, meninas. Já, ó. Sequei todo o cabelo. Tá vendo que aqui dentro do quarto dá impressão que o meu cabelo está preto. Agora eu vou dar uma finalizada nele, tá bom? Vou finalizar ele agora com a chapinha, ó. Ó o brilho dele. Ó. Vou estar finalizando ele agora com a chapinha, tá bom? E já mostro o resultado final pra vocês lá fora. Então, lindonas, voltei com o resultado final. Eu tava esperando, realmente, que ele ficasse mais vermelho. Só que eu sei que não ia ficar vermelho, né? Porque o meu cabelo tava preto, né? E onde iria pegar mais seria aqui na raiz mesmo. É normal, né? Onde tava o natural, né? Então, aqui, realmente, não iria ficar vermelho. Porque estava bem pretinho essa parte aqui, né? Tava avermelhado, só que, né? O preto é um pouquinho difícil, né? Agora, assim, vou estar pintando sempre dessa cor, né? Pra ver se vai melhorando a cor. Ficar da cor que eu realmente quero puxado um pouco mais pro vermelho, entendeu? Daí, agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu amei. Ó. O resultado ficou bem bonito, eu acho. Eu achei que o meu cabelo ficou bem brilhoso. Deu uma hidratada nesse cabelo. Olha isso. Ó. Ficou bem hidratado o meu cabelo. Eu achei que ficou bem bonito ele. Ficou bem hidratado mesmo, ó. Olha isso. Eu amei mesmo. Ficou bem bonito, gostei. Até repetindo que eu tô falando tanto feliz que eu fiquei. Ficou muito bom. Gostei mesmo do resultado. E aí, lindonas, vocês gostaram também do meu cabelo? Ficou mais aqui, né? Que iria pegar mesmo, né? Por causa que é o natural, né? Estou no avião agora. Iria pegar mesmo, né? Como eu falei pra vocês, porque é o natural, né? Então, não tinha como não pegar, né? Mas de resto, ó. Só não repara, lindonas, olha isso aqui. A plantinha de humor. Tava dentro de casa, só que daí tava todas morrendo. Você acredita? Tava morrendo dentro de casa e depois aqui fora. Então, lindonas, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, tá? Fica pertinho mais de mim. Se inscreve aqui embaixo. Se você é nova por aqui, tá bom? Sejam tudo muito bem-vindos. Deixa aquele like que tá me ajudando na divulgação do canal. Um super beijo pra você, lindona. E até o próximo vídeo. Tchau!